O ano de 2019 ainda não começou, mas a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul já está se preparando para o próximo ano letivo. Em todo o estado vão ser ofertadas 1.545 novas vagas para as graduações oferecidas pela UERGS. Só em Multinegro serão 100 vagas destinadas para as áreas de teatro, dança, música e artes visuais. O número de vagas para cada um dos cursos é 25, então nós temos normalmente a entrada de 100 estudantes a cada ano e este ingresso ocorre via Sisu Enem. Então é importante que o pessoal que queira fazer artes visuais, dança, música ou teatro, que são cursos de licenciatura que nós temos na Unidade Montenegro, que fique atento aos prazos do Enem, no Sisu, que são os mesmos para nós. As vagas foram definidas no início deste mês. Metade delas são reservadas para candidatos economicamente hipossuficientes, negros e índios, além dos 10% reservados para pessoas com algum tipo de deficiência. Para que as pessoas interessadas possam se informar mais, eu indicaria que entrasse então no site da Universidade, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que é www.uergs.edu.br. Além dos cursos de graduação, a Universidade vai oferecer no ano que vem a especialização em educação musical. Neste ano está acontecendo a terceira edição da especialização com a participação nesta modalidade de 25 estudantes. A ideia é trabalhar dentro da educação, então a educação musical escolar. Então também informações no site da Universidade. Obrigado. 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 Obrigado.